Se a sua escola foi selecionada para participar do PISA 2015 e você é um dos estudantes da amostra, veja aqui exemplos de questões do teste para ter ideia do que acontecerá no dia da aplicação. Nesse vídeo vamos mostrar a vocês alguns exemplos de itens de ciências que ilustram os vários formatos de questões usadas no PISA. Antes de falar da unidade propriamente, vamos explorar um pouco a tela inicial que aparece para o estudante e se repete em todos os itens do teste. Vamos começar pelo botão de ajuda, interrogação, que leva a uma tela com todas as explicações sobre os procedimentos de resposta. Além dos comandos para mover as telas e monitorar o tempo do seu teste, você encontrará informações sobre os tipos de questões e sobre as simulações. Você pode usar a barra de rolagem ou clicar diretamente no tópico de interesse. Ao terminar a consulta, deverá clicar sobre a opção Fechar para voltar para a questão. Vamos explorar um pouco essa tela inicial. Na parte superior, há uma barra dividida em quadrinhos verdes de tons distintos que indicam quantos itens o estudante já respondeu em verde escuro e quantos ainda faltam em verde claro. As setas permitem que você avance ou retorne as telas. Vamos à questão de exemplo. Unidade 613, combustíveis fósseis. O material de estímulo inclui um diagrama que ilustra o ciclo do carbono no ambiente e um texto curto que descreve as estratégias de redução da quantidade de dióxido de carbono liberado na atmosfera. O item 1. O comando localizado à esquerda da tela solicita que o estudante marque a afirmativa correta. Trata-se de um item do tipo Múltipla Escolha Simples, no qual o estudante, usando o mouse, assinala uma das afirmações. Vamos ao próximo. O item 2 é do tipo Resposta Aberta, no qual você deve digitar sua resposta nos espaços disponíveis. Veja que esse item inclui dados em uma tabela, comparando o petróleo ao etanol. Vamos ao item 4. O quarto e último item dessa unidade é do tipo Múltipla Escolha. Veja que pode haver mais de uma resposta correta. Assim, você poderá selecionar mais de uma caixinha, clicando o mouse sobre elas. A prova feita no computador permitiu a elaboração de itens mais sofisticados, que incluem simulações que permitem a geração de dados que serão utilizados para resolvê-los. Apresentaremos agora uma unidade desse tipo. Correndo em clima quente. A primeira tela apresenta uma introdução, com um texto que apresenta o problema e desenhos de dois instrumentos indicando a temperatura corporal e o percentual de perda de água que levam o corredor a situações de insolação e desidratação. A tela seguinte é um exercício para que você teste os comandos da simulação. Note que a seta próximo está apagada. Ela só será acesa depois que você fizer o exercício. Vamos a ele. Vamos movimentar o cursor para uma temperatura de 30 graus e uma umidade de 40%. Vamos selecionar a opção que supõe que o corredor não bebe água. Agora, clicamos em Executar. A primeira questão requer a seleção das respostas a partir de lista pré-definida. É o que chamamos de menu suspenso. Para selecionar a resposta, basta clicar sobre uma das opções. Para responder, será necessário simular as condições destacadas no comando. Vamos à simulação. Agora, podemos passar à questão número 2. Nessa questão, a simulação deverá ser executada também nas condições citadas no comando. Note que, além da seleção da resposta correta, você deverá selecionar os dados da simulação na tabela para apoiar a sua conclusão. Para tanto, basta clicar sobre as duas linhas de dados escolhidas. Elas ficarão marcadas em verde. As demais questões da unidade são similares, exigindo que se façam novas simulações para obter os dados necessários às respostas. Nessa segunda parte, mostraremos um exemplo de item de resolução colaborativa de problema. Vamos a um exemplo. A visita. Na tela de introdução, o espaço da esquerda é reservado para o bate-papo, enquanto o da direita apresenta a área da tarefa e pode conter elementos de consulta. Nesse caso, informações sobre as opções de visitas e um bloco de notas que será preenchido com informações relevantes que ajudam na resolução do problema. Após ler as informações sobre a tarefa, clique em Iniciar bate-papo para Continuar. Para continuar, você deverá selecionar uma das respostas à pergunta do colega no bate-papo. Ao clicar sobre a resposta escolhida, ela será marcada em azul claro. Quando estiver pronto, clique em Enviar. Vamos passando as telas onde se repete a mesma ação. Escolher uma opção de resposta e clicar em Enviar. Nessa tela, note que suas respostas estão marcadas em azul na área de bate-papo. No bloco de notas, já há um resumo de informações importantes para auxiliar na resolução do problema. Você deverá continuar respondendo até o final da unidade. Na última tela da unidade, você será convidado a resumir as informações pontuadas ao longo da tarefa em uma mensagem para os membros do grupo. Veja aqui o resumo das tarefas e a mensagem que você deve elaborar para enviar aos membros do seu grupo. Lembramos que, além dos testes, você deverá responder ao questionário do estudante em cerca de 35 minutos e ao questionário sobre sua familiaridade com o uso do computador, em cerca de 10 minutos. Para maiores informações sobre o PISA, acesse o portal no Inep. Lá, você encontrará documentos detalhados sobre as matrizes de referência e mais exemplos de itens de todos os domínios avaliados. Sugerimos também que você assista ao vídeo oficial da OCDE sobre o PISA. É só selecionar a opção de legenda em português.